O Parque Mariano Procópio, que faz parte ali nas dependências do Museu Mariano Procópio, é uma instituição importante, nacionalmente, vai reabrir. E a nossa equipe está acompanhando aí esse movimento. Laís Poçani, conta pra gente. Olá, boa. E é isso aí. Mais uma notícia boa, né? A gente que gosta de natureza, ficar pertinho ali também de monumentos históricos, conhecer um pouco da história da nossa cidade e também ficar pertinho da natureza é bom. Então, foi reaberto parte do parque hoje, né? E aí vai funcionar de terça a domingo, de 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Só pra quem participa do clube de caminhada lá no parque vai poder chegar um pouquinho mais cedo, às 6 horas da manhã. Mas pro público, em geral, de 8 às 5 horas da tarde. Lembrando que a prefeitura, pra poder fazer essa reabertura, eles criaram uma série de protocolos. Então, as pessoas que têm 12 anos ou mais, elas só vão poder entrar mostrando a carteirinha de vacinação com primeira, segunda ou até terceira dose da vacina contra a Covid-19. E aí a lotação máxima é de 200 pessoas e eles pedem para que fiquem, no máximo, 2 horas lá no parque. Também respeitando o distanciamento social com o uso de máscara. O bebedouro, por exemplo, ele só vai poder ser utilizado pra encher garrafinha. E aí os ensaios fotográficos e o parquinho não foram liberados ainda. Lembrando que desde março de 2020 o parque tá fechado. E aí desde janeiro deste ano eles estão fazendo uma série de intervenções estruturais pra poder fazer essa parte, né? Dessa reabertura do parque. Então, é um local muito legal, muito bonito pra que a gente possa aí ficar um pouquinho mais perto da natureza, né? Com certeza. O parque é pertinho da minha casa, Laís. Eu vou assim escorregando, ó. Me chama. Vou rapidinho, vamos lá. Você almoça lá em casa, depois a gente passa, né? Fica duas horinhas permitido lá no parque. Rapidinho. Bom demais. Mais um espaço ali de lazer liberado aqui em Juiz de Fora. Eles com um anime, Laís, fechado e que bom que a gente pode acompanhar essa reabertura, né?